Rapaziada, vocês sabem, né, pelo menos eu acho, que há cerca de 5 meses eu praticamente vendi mais de 50% do meu inventário Na época isso saiu até na Globo e desde então eu mantive poucas skins aqui, né, guardadas comigo Porque a minha ideia era manter apenas aquelas skins especiais Então, por exemplo, ao invés de ter 6 luvas Mais, na real, acho que eu tinha 7 Eu decidi manter apenas uma, porém, uma muito zica, tá ligado? No caso, a Pandora Factory New, que é a única no continente, essa luva aqui vale 30 mil dólares Facas eu mantive algumas e fui atrás dessa Butterfly, que é a Butterfly do Fala E a Butterfly que o Fala utilizou por anos Pô, se você não sabe toda a saga que foi pra conseguir essa Butterfly, o que não falta são vídeos no canal sobre Então vale a pena assistir Enfim, essa AWP que foi dropada naquele jogo Imperial vs Cloud9 Aquele jogo, aquele dia foi histórico O Gauleis bateu recorde, mais 700 mil pessoas ao vivo na live dele, tá ligado? E essa AWPzinha, como vocês podem ver ali, assinada pelo Gauleis O Gauleis recebeu essa AWP e assinou Então é mais um item histórico aqui no meu inventário Ele deu, velho Ele mandou com essa etiqueta de nome Eu não sei o que que é pra fazer É pra assinar, né, velho Marzinha Olha Minha outra AWP é a Dragon Lore, que é a minha skin preferida, minha skin dos sonhos, a Dragon Lore top mundial, enfim Tem outras skins que eu poderia falar sobre Porém, indo direto ao ponto desse vídeo Depois que eu vendi grande parte do meu inventário Eu fiquei sem skin pra muitas armas Então hoje eu tenho Para as facas Tenho skin de luva Tenho skin de AWP M4A4 AK USP Glock Não tenho Desert Eagle Não tenho pra nenhuma Sub Tudo bem que eu nunca tive pra P90, por exemplo, de PP Beeson Porque eu nunca utilizei essas armas Mas, não tenho pra MP9 Pra UMP Pra Mach 10 Que eu utilizo muito E eu não tenho porque eu ainda estou em busca, né, de uma skin especial De uma skin única De uma skin diferente E eu acho que eu encontrei pra Mach 10 Que é a Sub que eu mais utilizo É a Sub que eu mais gosto Mach 10 é, na minha visão, muito superior que MP9 e UMP Rapaziada, pra quem não sabe Na última operação, Operação Arptide A Valve lançou a Mach 10 Aquecimento de Aço, né A skin Aquecimento de Aço, como vocês sabem Além da Mach 10, tem para todas as facas do jogo AK-47, 5-7 E toda skin Aquecimento de Aço possui um pattern Blue Jam Que é aquele pattern que possui muito, muito azul Essa é uma Mach 10 Aquecimento de Aço comum Sem nenhum pattern raro É uma skin muito bonita, por sinal Uma Factory New E essa skin não é tão cara Lá custa em torno aí de 100 reais Então uma Mach 10 Aquecimento de Aço Factory New, sem conto E o melhor pattern para a Mach 10 Aquecimento de Aço É o pattern 239 Existem no mundo Apenas 62 Então são poucas Pouquíssimas, por sinal E uma Factory New com esse pattern Eu encontrei a mais barata aí Por 634 dólares Que dá mais de 3.400 reais Essa é a melhor Mach 10 Blue Jam possível E eu já fiz vídeo sobre ela aqui no canal Não é essa a Mach 10 em específico que eu quero Até porque eu não acho essa tão incrível assim É uma Mach 10 linda, óbvio Mas descobri um craft que a deixa muito mais legal Que a deixa muito mais insana Um colecionador gringo da Suécia Com o nick Dallas Bob Ele pegou uma Mach 10 Também Blue Jam Porém com outro pattern O pattern inferior A 239 Mas ainda assim Uma Blue Jam Uma de pattern 667 No caso Essa daqui E ele colou na skin 4 adesivos Que na minha opinião Mudou completamente a skin Deixou a skin totalmente diferente Sensacional Muito melhor do que os adesivos É bizarro Essa skin se transformou Nessa skin que vocês estão vendo agora Mano, olha isso que bizarro, cara Mano Essa disparada é uma das criações mais bonitas Que eu já vi no CSGO Tô falando sério Tá sensacional E esse adesivo não é caro Esse adesivo foi lançado recentemente Naquela cápsula especial 10 anos de CSGO É o adesivo Blue Jam Custa 15 reais cada Ou seja Vezes 4 60 reais 60 reais em adesivos Que o plano é Comprar essa Mac 10 Não é essa desse cara Mas comprar a Mac 10 Blue Jam Com o melhor pattern possível Que é a pattern 239 E colar esses 4 adesivos E aí Ela sairia disso Para se transformar Nisso E mano Eu tô apaixonado por essa skin Juro Eu, óbvio Pensei já Em várias skins de Mac 10 Que eu poderia trazer Para o meu inventário Mas até então Eu não tinha me apaixonado Por nenhuma Essa daqui eu achei sensacional Mano Assim, é bizarro Eu vou aplicar aquela lei De 7 dias Então Vou ficar analisando aqui A skin por 7 dias Para ver se eu não enjoo Se daqui 7 dias Eu continuar querendo muito Nessa Mac 10 Aí eu Mano Vou fazer essa loucura Tá ligado Vou comprar a Blue Jam Vou comprar os adesivos Vou fazer o craft com vocês Mano, ela é muito bonita Ela é muito bonita Não tem como Tô apaixonado por esse item Eu testei esse adesivo Com a AK 47 Blue Jam Por exemplo Que é a AK De 60 mil dólares Eu tenho essa skin Mas, sei lá mano Não deu o mesmo efeito Na Mac ficou diferente Parece que o adesivo foi feito Para a Mac com essa skin Porque tá muito louco Fácil ou não? Vocês podem me ajudar a decidir Comentem aí o que vocês acharam E aí E aí Obrigado.